O que é que é brincadeira polls de Princeton? Mas alguns dungeons que vote já são pokémonos deonce, hoje eu deixo torne para vocês, todos nós vamos ao lado de breve e osprestig Olá que é possível comprar um dos outros! Por que esse é o deficiário das поставções e dá um zoom e maior que a unha voz muito mais feira da unha que você sabe um tempo e ainda falar do restaurante já Geraldine aqui dentro deste Denis estou aqui no prequisora vai ter mais voltas ao gol do amor de uma Betty-Sino que deixa ser seus dentres e o nosso artigo de proteção, e como artigo de escada-lhe-a-lhe-se, não é, não é, não é, mas a coleção de um dos lados, e um dos lados, são de porém, e os outros lados, e que os lados, a gente, e a gente, o que as coisas, a cada filme, a cada vez, que a palavra de Deus, que é o que a gente quer dizer, que é o que a gente quer dizer. Sous-titrage ST' 501 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 e a sua própria origem de procurador foi impossível. Então, o que é? Não, não é o que eu tenho mais feliz. Mas porém, eu tenho em todos os genes que eu tenho ido. Eu tenho um modo que eu tenho aqui no meu nome. Eu tenho aqui no meu nome, eu tenho aqui no meu nome. Eu tenho aqui no meu nome, eu tenho aqui no meu nome. Essa é uma coisa? Eu tenho aqui no meu nome, eu na minha vida! Eu estou aqui no meu nome. Aqui no meu nome. Aqui no meu nome é só vocês. Mas não é um processo de trabalho, mas não é. Não é um processo de trabalho? Bom, o que vocês estão fazendo um vídeo novo? Você já viu três anos atrás? Um ano feito lá, um ano inteiro que eu estou fazendo lá. Eu te amo, porque vocês estão aqui, mas eu não sei se você está aqui, mas os outros que eu estou a falar. Os outros que você está aqui, eu tenho uma mensagem que eu tenho. Então, vamos lá. O que é isso? Então, de vez em quando isso, O que é isso? A gente. O que diz? Bem, opa. Não é o segundo? Eu não sei se, quando é que é o primeiro e o primeiro? O segundo... Isso é o primeiro para sempre que eu não falo mais... Agora, vamos pelo primeiro raro. E algo que eu vou dizer? Vamos ver agora? E, como você fala a nossa história? Eu não sei quando! Eu estou dizendo, vamos ser assim? a disciplina, a disciplina e a disciplina, e a disciplina. A disciplina é finalmente o certo da palavra, sem que a palavra, que a pessoa não diz a palavra, que é o somente a corrigir, o que é o comentário. A priori, a explicação, que a limita na biblioteca, é que a pessoa, que é o que a pessoa, a tracker, que as urnas a condilinação, e a demonstração. A disciplina é o meu pês. A disciplina é que a pessoa, que é o meu povo. que é a pessoa, que é o meu público, que é o nosso que a pessoa, que são muito muito grande, nos a cantar e a melhoria. Mas o que você quer que você esteja de uma boa diferença, o que você esteja de uma boa ideia, que você esteja de um grande valor, ou seja, você esteja de um nível. O que você esteja de um nível de alegria? Quando você esteja de um nível de alegria, porque o que você esteja de uma coisa é fundamental, Estou pra mim. Nós queremos encontrar mas, amizades, animais. Por isso que, a gente nem um negócio à frente, é uma verdadeira coisa, não é o problema. Nós temos, para nós, para nós, porque temos que ter problemas como um país ideal, e, não é isso que há muito tempo. E então, não é, que não temos uma visão do nosso trabalho. O que é que a pessoa está perguntando, porque há três maiores que a gente quer ver se a gente quer fazer o que a gente quer fazer o que deve ser, porque... A pintura começa a ter mais dificuldade no seu carro no seu carro. A companhia, a sua área, e uma maneira que seu carácter nas suas cará력as a ser. Este é a maneira de dar a ver. Agora, a gente já está fazendo o seu carro. Então, o banco de manchas é uma maneira que ele está a 3.12, está dando bastante a 5.12, então o banco de manchas de tiras. Então com a palavra que o senhor fez ouvir o que a pessoa ou quem, naпрí?" A gente vai embora? A gente vai lá? A gente vai lá? A gente vai lá também? A gente vai lá e aí? A gente vai lá também? A gente vai lá atrás de vida. Mas eu vou lá atrás da vida. se houver um se houver um se houver um 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 aqui um 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 O que o país fazia? Se você não sabe que o país se entrega muito livre para mim, ou seja, o país se ama que o país seja muito mais. Esquanto o país não se envia para o que os joelhos nos trabalhos é Bebiscuente numa área, mas por que é o que o país está madrugado, mas em seguido, ele se desenvolveu novamente, ou seja, o país é o país que viveu. No mundo está fazendo daquilo, não vai ficar franca. O país ainda pode ser franca, mas não vai ficar franca. Que tem mais consigo ir blindar. Menino do homem está quando dáia a sua alma a criança era guardada por mim女, Muita diga meu filhoian antes de ficar em ==== Mas você pode amar para quem? Todos os bons크�EM. Não é o lugar mais difícil? Não é ampliante? Nah, eu não sei se vamos quando eu fiz umancesinho. ou na rua na rua na rua na rua no meio da rua no meio da rua , é isso aí que o meu senhor vê do marco na rua na rua no meio da rua atormentou na rua no meio que ele entrou a rua no meio da rua e o ficado pode acontecer no meio da rua mas que nós vamos ficar lá no meio que foi da rua no meio Então, o que eu gostaria de me lembrar, não entendia ninguém para me apresentar a vida, porque a vida só desgraça, não é? Com mim, nada, nada, de violência. Então, a gente tem que entender que a vida cristã vai prova de violência. Tão próximo da disciplina, não é? Uma disciplina, tanto caso, de problema, salvação, tanto caso da vida natura, como eu digo, que Deus, de problema, muito, muito. Então, a gente tem que entender a vida, a vida matemática, não é? É uma? 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 Então, vamos lá! Então, o que você vai fazer com a humanidade, vai fazer o mesmo, não é a noite? Como um, a manhã, a gente, que pode ser uma pessoa, que pode ser um sistema, que pode ser um sistema que se opressa a sua vida, que pode ser um sistema que pode ser um sistema de segurança e um sistema de segurança, que pode ser um sistema de segurança, ou seja, não importa, nem mas você que é um sistema de segurança. Eu vou falar disso, porque não é o que você está gravando. Aquele dia que é porque o pessoal diz eu, eu já estou fazendo um profundo edificante. Eu não tenho um profundo edificante. Ele não tem nenhum. Não, mas eu vou falar disso. Você sabe que você quer ter uma menina de saúde e eu não tenho cuidado? Eu não tenho cuidado. Flow de saúde hoje, isso é um profundo de saúde. Eu não tenho um profundo de saúde. Eu não tenho um profundo novo novo. Bom, então faça tudo bem, agora você está fazendo um vídeo na série sobre o phiênas da Europa estava em casa e tudo bem, quando você está fazendo um vídeo, quando você faz um vídeo em casa, você faz um texto mais algo quando você faz um vídeo industrial, quando você está sendo providorial, quando você está fazendo uma cena iconomia ou não, deixa eu est weather melhor pra você. Você estálly só sempre ou��, então você não tem um vídeo press envolvendo Да, isso aí você acho que realmente tem um vídeo… E esse vídeo é um volume da arte e anual teacher e uma vez que a gente nunca pudesse fazer isso enquanto você sabe que as pessoas estão indo para sempre. So é isso que você sabe falar sobre aqui. E assim, se você faz uma coisa desse tipo que a gente usa um movimento das músicas, que tem um movimento. Então, se você mesmo que a gente não conseguiu fazer isso, então, você não consegue fazer isso, mas você não consegue fazer isso. O caminho está chegando em frente ao passo a passo, e há uma nova hoverboard. A maneira que o tempo deve ter feito a pasta, algumas coisas estão erradas, e eles estão em frente a temperatura. Como se inscreva, e eu não estou em conta, eu não estou. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você tem um momento que você está fazendo. Tenho. O tempo é que você está fazendo, mas eu estou fazendo. E lá eu forno chave que tivesse visto. Tem que te ver como... Tem que ver isso... O que você já conhece você? Você pode vir aqui. E aí? O que você já conhece você? Você é aqui que você vê? Você tá lá? Você é aqui? Você já conhece a inglês no lado da Arthur? Artes que a gente conhece a magníficos government. Mas só você não conhece o que você não conhece o que faz isso, você conhece o que você conhece. Uma nova empresa que tem um 4 ruas, mas é uma extração daزção mais grande, então não é tão mesmo, não é tão grande do mundo, não é muito grande! Bem, no nisso pode ser um 2.1, não é possível operar uma coisa mais rápida. Não é pra você fazer uma carga, não é pra você fazer, não é pra você ir embora, não é pra você ficar. Agora, estamos com uma luz que eu vou ter essa picturesque como você vai ficar aqui no mundo. Então, eu quero dizer que a minha mãe é que a gente que a gente não se apaga de comprar um banheiro, não se apaga como um bo directly desse tipo de dinheiro e... Vou agora ler a pensar uma vez no meu mais ouvido, que é isso, então eu vou mostrar um boia. Kê foi um boia para o que é que eu quero dizer, que é o que eu quero dizer, que é que eu quero dizer. Olha como eu vou dizer que prova esse texto é legal, que é isso, então eu quero dizer que eu kau espero. Eu tenho que pedir que você não tenha que pagar. Agora você está no mesmo site, porque você deve estar no mesmo espaço. E aí, eu tenho que ir mais me dar para você, Lu. Para a sua frente, alguém... ...a sua vida, uma pessoa que tem fundamental, e eu vou falar da sua doura e da sua bênção. Eu não tenho nada que falar sobre a minha resposta, mas eu não tenho nada que fazer. Eu não tenho nada que fazer. Eu tenho nada que fazer, mas eu só o que não tenho, mas estou aqui, mas eu tenho nada que fazer. Eu já sei. E eu vou dizer que você não pode dar enquanto rumo. É uma forma de dar uma fayada. Uma fayada universal. рыв do corpo staff é os a gente já está com o negócio dele, ele está com o lado de mim, e o outro da pessoa. Sabendo que ele está com ela, está com o time, o tipo de trabalho de casa. E ele está com as coisas que eles estão, a coisa que ninguém já faz lá. Não, a coisa que ela pôs no caminho, a coisa que eu tenho escrito, então agora, eu estou vendo o mercado dele, eu estou vendo, eu estou vendo, o que a gente não é uma parça, isso é só um negócio aqui é a galera, eles estão sendo um negócio de quebraram-se, então são micro-não, mas são micro-não, mas são micro-não. O que é geral? É que é o lindo! Apesar quanto nós vamos falar do negócio, e podemos ver o negócio de quebraram-se, em vários pessoas que saliram e trabalham-se com grandes e são pessoas que nem me curiam da área, e vai... Levante-se ou não é uma coisa Ainda que não, eu estou aqui no carro de estalão de um poder de estalão de um poder, mas não mais o que eu estou aqui com a gente. Sim, eu não estou aqui a céus, mas eu não estou aqui. Eu não estou aqui no local, não estou aqui assim. Eu não estou aqui no nosso nome. Eu não estou aqui no seu compromisso com a gente. Eu estou aqui no teu super launch. Eu não vou te dizer nada, eu não quero não te diga nada. Eu não queria estar dando nada, não quero ter nada, mosso-me claro que eu não quero. Mas eu não sei se é desv seguir中, mas eu já não estou agora, eu já não estou agora. Mas não está com nada que eu quero falar. Eu só quero estar agora e vou ficar aqui. Então é assim. Eu não quero saber se vou ficar aqui. O que é o que é o que é? Mas não que adoram a descansar, nem que adoram. E lembram as foras e vou esquecer de little. Apenas não me acharam, mas também não se devem com um talk que de um estilo de vida, mas que nem nem me lembro, que nem se código o seu caminho do que o seu trabalho. E como se devem ser um templado para o seu próprio estilo de direção. Tem pessoas que me estão fazendo isso. Dizem que alguém pode pegar a porta e botar ele, né, a porta de porta, que tá com o dia, que é só descanso a porta. A queda é pra lá. Temos que pegar a porta, deixar de pegar a porta. A porta, vai poder ser, que tem que pegar a porta, mas que é assim que dá. Dizem que... porque dá um tempo para que não, que não é, não é, que é! Não existe, O que é que tem que usar de turns para voar em tudo, três? Nós . Quê capacita. Cair nós, mostrar os seus Ellaotages, mais pequenos para nós tudo de novo é o segredinho o quê que usou em terceiro? Agora, cuí mê tem uma parada a curar depois de assistir o hinaus do Silva Catorche. Estou noでしょう o seu cargo em uno de мои atorados e uniformado para o seu alvoate baixo. Foi no ruínio da turnífera 상황刚 das mãos do interior. Birgہ, Olny, הוא. O que é isso? Que tudo bem? Não é normal. É bom então, gente, não é só que eu não sei nem se você não. Eu posso me lempar, mas agora eu vou me lembrar. Eu não vou me lembrar porque eu vou te lembra como eu sou. Eu não estou? Eu não vou te lembrar de que você não tem que lembrar de mim. Você não tem que lembrar de mim de mim, Eu não sei, mas eu vou te lembrar de mim. Não acontece, não? pasture controlou Transcrição com Ricardo ausентиunuz specimens ... ALGUE They're doghing ... ... ... I don't mean they. Read so. statues Não há dois limites que a outra é que a outra é que há uma caminheta ou o nosso diferencial. Então você vai ficar com os dois limites. Você vai ficar com os dois limites... E aí você vai ficar com seu limites. E aí você vai ficar com oünüz de um limitesle? Tá bom? Tchau! Agora só a gente se torne com a armadilidade. Isso não dá um limitesle! E aí você faz isso que pode jurar? Alors é um limitesle! É claro que aí no qual é a lei que eu tenho que encontrar que não seja o Paquista, entendi que índi que era melhor quando eu estava estudada na pena até o ano inteiro e estava se enormebringen contra aquilo que deu. A que eu fui confiando em keineLLская droga de alguns nada que tu queCauseb어�strategia. A qual eu lembro do que falou que eu falo problemas até o dia o dia, Eu falo que ele já está Linuxado, e eleenez o seu futuro em pieceiros de internet, Ela é uma coisa que não é. E é só que a gente... Mas, quem já faz a não acontecer de ir os ucraços, eles são os argumentos que não são nada mais que mais, como é que o que é isso no causa, mas só que assim, é que você é porto o direito. Para você, você é porto o que é isso no negócio? Então, quem não vai entrar na porta do mundo, é assim que não vai entrar no processo. Então, ou seja, a gente não vai entrar no negócio. maisoniadas . Acho que um , é que fãs drogas óbvio que eu retidárias óbvio que ela tem empresa eu sei não que fal qual é, eu sei não que o mês tarde varando-o acho que tinha conhecimento porque ele ia ser atacar FANTVO E seiner lackar for asteja afirar É um aumento. Só não se faz. Tudo bem para mim, para mim. Vamos ver. Nós vamos lá na hora das unidades da R$. Nós podemos arreglar as próximas vezes que nós vamos lá. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. Vai fazer isso? Vamos fazer isso. Porque o que o que quer dizer fazia? E o que quer dizer, o que quer dizer, vai estar com a tua parte, éuito da qual é a mão de ciência, da qual é a taxa, é muito rápido e do que ainda não acredito. Então, a gente vai ficar aqui pro que a gente não vai me preocupar com a altura do futuro da lei. Não importa o que a gente tem a frente, a gente tem o melhor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não, não. não, não. 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 não.